E aí pessoal, tudo bom? Antes de começar, eu gostaria de convidar você para fazer parte do melhor grupo de quadrinhos do Facebook, o grupo do Comic Zone, não aceite imitações, o link está aí na descrição. E eu também gostaria de pedir a você que for fazer suas compras na Amazon, que eu faça através do link que eu vou colocar aqui na tela, que é o bit.ly barra Amazonix. E fazendo isso, você vai estar colaborando muito para a manutenção do canal, para a compra de novos equipamentos, para a realização de mais sorteios. Então, novamente, o link é esse aqui, bit.ly barra Amazonix, muito fácil de memorizar. E hoje é o quê? Dia de pick-ups. Quer dizer, na verdade, o dia dos pick-ups era ontem. Mas eu adiei, porque eu precisava falar disso aqui, Eric. O vídeo já está no ar, eu coloquei no ar essa manhã. Se você não assistiu, assista. Gibizão da porra. Eu adiei o vídeo de pick-ups, coisa que eu não fazia há muito tempo, porque eu realmente precisava falar nisso, eu queria ser o primeiro review desse lançamento da Mythos. E, sério, assista lá o vídeo, é do caralho. Então, excepcionalmente, hoje vai ser o dia dos pick-ups, eu vou mostrar para vocês as aquisições que eu realizei aí no curso da última semana. E já que eu estou falando de matéria europeu, eu vou mostrar um materialzinho europeu que eu peguei no Sebo hoje. Cara, sério, olha isso aqui. Borgia. Essa aqui é uma edição mais antiga, tá? A Borgia, na França, já até mudou de editora. Essa edição aqui é da Aubin Michel. E, se eu não me engano, isso aqui é de 2004, então é bem antigo. Só que está muito bem conservado, está novinho. E, cara, sério, manara. Isso aqui já foi lançado no Brasil pela Conrad, se eu não me engano. Só que, por algum motivo, eu não li. E, sério, como é que eu deixei isso aqui passar por tanto tempo? Finalmente, eu vou tirar o atraso. Se bem que são quatro volumes, esse aqui é apenas o primeiro. Depois eu vou ter que correr atrás dos outros. Mas, manara é manara, gente. Olha a arte disso aqui. Que coisa maravilhosa. Sério, sério, sério. Isso aqui, quando eu vi, eu agarrei. E custou 12 dólares somente, né? Normalmente, o preço aqui na loja, eu acho que é o dobro, né? Então, está aí, Borgia, volume 1 de Bizão. E vou mostrar para vocês os singles, né? O primeiro deles é Batman, de Merciless, o Impiedoso, que é mais um taim do... Cara, minha mulher vai ficar tão puta. E esses taims continuam bacanas pra caramba. Esse aqui é o mashup do Batman com a Mulher Maravilha. Só que, na verdade, não é exatamente com a Mulher Maravilha. É com o Ares, né? O gibi, que é escrito pelo Peter Tomasi e desenhado pelo Francis Manapur, que manda muito bem, começa com a Mulher Maravilha morta aqui no campo de batalha, né? Eles estavam lutando contra o Ares. E o Batman, ele dá um jeito de pegar o capacete do Ares, né? Que multiplicava a força dele por 100. Só que, em vez de usar aquilo pra o bem, ele é meio que corrompido por essa nova força, né? E daí ele vira um desses Batmans macabros aí do multiverso e tal. Cara, continua muito divertido. Se você não tá acompanhando Metal, acompanhe. Novamente, não leve isso aqui a sério. Isso aqui é pura zoeira noventista, massaveística, mas é bom demais. Então tá aí, Batman The Merciless, um shotzinho. E eu tenho aqui a parte 3 dessa seriezinha Nightwing The New Order, que muitas pessoas estão colocando aí como o cavaleiro das trevas do Asa Noturna. Infelizmente, eu não posso falar muito sobre isso aqui, porque nunca dá spoiler pra você que não tá acompanhando. Mas, sério, corre atrás disso aqui. O único ponto negativo desse GB é que o Asa Noturna parece muito com o Diogo Maynard, gente. Olha isso aqui. Sério, bicho. Olha isso aqui. Vê se não é o Diogo Maynard gritando... Lula preso amanhã! Nesse universo paralelo aqui, o Asa Noturna foi o responsável por acabar com os meta-humanos. E essa história faz um paralelo meio com a indústria das armas nos Estados Unidos. É bem interessante. Corra atrás disso aqui que você não vai se arrepender. E segunda, terça-feira, é o Halloween aqui na América do Norte. E a DC Comics todo ano lança um especialzinho. Então esse aqui é o especial desse ano. Custou 10 dólares. Parecia um pouco salgado, mas olha só. É um encadernadinho, tem até uma lombadinha quadrada, que se chama DC House of Horror. A Casa do Terror da DC Comics. E esse gibizinho aqui traz historinhas curtas, escritas pelo Keith Giffen, com diversos artistas convidados. Inclusive o Howard Shakin está desenhando aqui uma história que traz o Billy Batson como protagonista. Eu vou mostrar pra vocês aqui um pouco das outras histórias. É bem interessante, eu ainda não li, mas eu gosto da proposta. Eu gosto geralmente desses especiais sazonais que a DC Comics faz. Ela sempre faz de Halloween, tem de final de ano também. Então tá aí, DC Comics, DC House of Horror. E também tem o lançamento aqui da DC Comics pelo selo Ana Barbera, que é The Rough and Ready Show. Já me falaram o nome desses personagens em português, mas eu esqueci. Se eu não me engano, esse aqui, o gato, é o Ruivão. Mas o cachorro eu não lembro. A capa é do Howard Shakin e o roteiro é dele também. Só que quem desenha é um rapaz chamado Mac Ray, que manda muito bem, viu pessoal? Ele tem um estilo mais cartunesco, mas acho que combinou, casou bastante com esse título aqui. Com a proposta dele. E ainda não li, tá certo? Mas eu li ótimos reviews na internet que dizem que Rough and Red Show traz um universo um pouco mais realista. Um pouco como eles fizeram com os Flintstones, né? Que é uma sátira à sociedade norte-americana contemporânea e tal. Então isso aqui parece bom, mas não é o tipo de gibi que eu vou acompanhar. Porque eu já tô acompanhando muita mensal, então essa aqui eu acho que eu vou deixar passar. A não ser que seja assim muito, muito bom mesmo. Em seguida eu tenho aqui da Valiant, um dos meus gibis mensais preferidos. X ou menor, edição 8. Gente, olha essa capa aqui, velho. Puta que pariu. Como eu falei, e aliás, venho repetindo isso a cada semana, desde que isso aqui foi lançado. Essa aqui é uma das minhas mensais favoritas. Sério. É tipo Conan o Bárbaro no espaço. E o artista que tá desenhando esse novo arco, o cara tá botando pra foder, meu amigo. Sério. E ele tem uma arte que é um pouco digital em alguns momentos, mas quando eles estão falando assim de memórias passadas, ele muda o traço pra algo aquarelado de verdade, como você pode ver aí. Deixa eu mostrar aqui mais outro exemplo bacana pra vocês. Olha só. Tá foda o trabalho que os caras estão fazendo com o X-O Menor. Tá magnífico. Já saiu dois encadernados. Recomendo que você vá atrás disso aqui. Que tá bom pra caralho. Da Marvel, eu só tenho uma coisinha, que é a Punisher de Platon, do Garth Ennis. Eu, honestamente, nem li o primeiro, mas como é o Garth Ennis, eu comprei o segundo, mesmo sem ter lido o primeiro. E eu vou tentar tirar o atraso da minha leitura esse final de semana, né? E depois deixo vocês saberem aí o que eu achei. E pra terminar o videozinho, toda última semana do mês é lançado o catálogo Previews, né? Então, logo em breve, vocês vão ver aqui no canal uma série de vídeos mostrando as solicitações pra daqui a três meses, né? Eu já dei uma olhada, como sempre, vem o catálogo com todas as editoras e vem um catálogozinho isolado da Marvel. E, cara, eu folhei isso aqui, gente. É incrível como nada mais da Marvel me interessa. A única coisa que me interessou é o Capitão América e o X-Men, que vai ser lançado pelo Ed Piscor, que é aquele X-Men Grand Design. Mas, cara, de um catálogo com mais de 100 títulos, apenas duas coisas me interessaram, gente. E não é má vontade, é porque eu vou folhando assim e nada mais me chama atenção. Tá, sim, realmente triste. E aqui, olha só, na capa a gente tem The Terrifics, que é a versão da DC Comics pro Quarteto Fantástico, que vai ser desenhado pelo Ivan Reis e pelo Jeff Lemire. Cara, isso aqui vai ser foda, foda. É cofre, certo? E eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, como sempre, não esquece de deixar aquele bom e velho joinha e de se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo ComicZone.